Então saiu a diretriz da OMS sobre o uso da Ivermectina para Covid. Foi uma honra ter participado aí da elaboração dessa diretriz. Eu que venho participando como, eles chamam de Guideline Development Group. Então sou parte do painel de consultores externos da OMS que presta assessoria para a OMS. Esse grupo é um grupo grande, eu acho que são umas 30 pessoas, 30 médicos das mais diferentes especialidades, infectologista, pediatra, terapia intensiva, pneumologista, médico de família, medicina interna, enfim, tem de todos os espectros. Do mundo todo é muito interessante. E aí é mundo todo mesmo, porque quando a gente fala de diretriz, de sociedade em geral, mundo todo está falando Europa, Estados Unidos, Canadá. Não, é mundo todo mesmo. Então tem gente da Ásia, tem gente da África, tem gente de todas as Américas, pessoas. É muito, muito interessante. Também participa desse grupo de desenvolvimento das diretrizes. Teve dessa vez, eu achei muito interessante, um especialista em ética. Então ele não é médico, acho que a formação dele é na parte de humanas. E ele vai então acompanhando a parte da discussão e vai colocando. Foi muito interessante a participação desse colega. Participação de pacientes ou familiares que tiveram alguém na família com Covid grave. Então essas pessoas também ajudam a gente sempre a manter o foco no paciente, o interesse do paciente e também a localizar questões dos leigos. Porque às vezes o painel de especialista pode se perder num veio muito teórico. Por último, não por último, penúltimo, teve a participação de um, eu não sei, acho que é um farmacólogo, então formado em farmacologia, que trouxe então para o painel, isso está no documento, vocês podem ler, é muito interessante, tudo sobre os modelos, a farmacodinâmica, a farmacocinética da ivermectina e o tanto que não tem nenhum sentido biológico pensar na ivermectina para Covid. Eu fiquei impressionada com os dados, muito legal. E por último, o time metodológico da McMaster, que é nada menos que o professor Gordon Guyatt e o time dele, que é super forte, que presta então suporte técnico na revisão da literatura, na seleção dos artigos, na análise do risco de viés individual e para trazer para a gente então, para a gente fazer a síntese. Então é um trabalho assim incrível. Agora, é bastante trabalho, trabalho, porque essas diretrizes são diretrizes vivas e então elas são atualizadas. A partir do momento que sai uma quantidade robusta de trabalho, aí a gente volta a se reunir, volta a rever para ver se a recomendação segue a mesma ou não. Para a ivermectina, então, o que foi interessante de ver é que tem... a recomendação, então, ficou como fraca contra a ivermectina, a não ser que seja um ensaio clínico randomizado. Então, o que que isso quer dizer? Recomendação fraca quer dizer que o nível de evidência é baixo, para falar contra ou a favor. Então, mas levando em consideração a informação que a gente tem, levando em consideração os pacientes que estavam presentes no painel, quando a gente olha para as informações que a gente tem, a gente chega à conclusão que um paciente que seja informado sobre tudo isso que está aqui na diretriz viva da OMS, a maioria não iria optar por livre e espontânea vontade por receber a ivermectina, tá certo? Então, essa é a conclusão da recomendação fraca. Tem alguns estudos randomizados e é interessante, depois que vocês vejam o gráfico, a da meta-análise, aquele forest plot, isso é que estou falando mais para os da área, você vê que quem puxa o efeito da ivermectina para o lado do benefício são os estudos com alto risco de viés. E, na verdade, na verdade, se você pode se olhar, é um estudo, um estudo só, que é um estudo iraniano. E esse estudo tem uma série de questões metodológicas problemáticas e ele é um estudo, na verdade, que tá aí forçando o efeito da meta-análise inteira. Então, não dá para você fazer uma recomendação forte em cima de um agregado de dados que, na verdade, todos os outros são bem pequenininhos e não contribuem em nada ali na balança. Só apenas um estudo maior contribui e esse estudo tem um alto risco de viés. Então, esse é o motivo pelo qual a recomendação foi fraca contra a ivermectina. Nesse estudo iraniano, o número de pacientes é pequeno. Quando o número de pacientes é pequeno, o acaso, mesmo havendo randomização que foi o caso, o acaso pode ter um efeito grande aí, porque se um ou outro paciente tem um desfecho, já muda a análise completa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em torno de 40% dos pacientes não tinham covid confirmados por PCR. Então, vejam, tem uma série de questões aí e esse é o único estudo, então, que puxa o efeito favorável. Os outros estudos não. Os outros estudos têm uma incerteza em volta da estimativa ponto muito grande e não tem quase nenhum impacto na análise dos dados agregados. Por esse motivo, é que o painel de elaboração de diretrizes da OMS, então, decidiu um consenso por fazer uma recomendação fraca contra a ivermectina e não a favor, tá certo? Esse estudo, inclusive, ele está presente, sabe, esses sites anônimos aí? Coisas assim, esses sites aí anônimos que o pessoal que defende tratamento precoce gosta de referenciar como literatura. Então, esse estudo está lá como sendo uma super referência, mas não é. Tem uma série de questões metodológicas que a gente viu com o grupo da McMaster que rebaixam esse estudo. Então, um estudo randomizado, controlado, ele é sempre, começa como uma qualidade robusta de evidência, mas se ele falha metodologicamente, ele vai sendo rebaixado. E aí, esse foi o que aconteceu aí na meta-análise da ivermectina, na meta-análise OMS da ivermectina, tá certo? Então, não é ela a bala de prata, ensaios clínicos, espero que continuem sendo feitos. Se houver algum efeito, é pequeno, não contem como isso sendo uma bala de prata, ok? Vamos em frente.